Estamos ouvindo, né? Somos dois rubro-negros. E aí eu queria perguntar para os senhores aí se já podemos afirmar que agora acabou com a regra da mesma linha no futebol, né? Se vamos levar em conta o impedimento do Gabriel ontem. Porque já que o VAR agora, em vez de detectar a mesma linha, vai ter que achar em milímetros o impedimento. Essa é a pergunta que eu faço para os senhores. Boa noite a todos. Acho que ele está bravo com o VAR. Tá. Se há o impedimento milimétrico, é impedimento. A imagem que foi disponibilizada, ela gera a dúvida. Como disse o Mauro, ela não é conclusiva. Até me pareceu ali impedido, porque a linha que está marcada na única imagem que a gente tem é uma linha que está no limite do pé do jogador do Grêmio e aparentemente no meio do pé, no meio da perna do Gabriel. Então é essa a interpretação do milimétrico. Agora, se há, por parte da arbitragem, a certeza de que há o impedimento de 0,0001, é impedimento. Mas isso tem que ficar claro ou para a arbitragem ou para todo mundo, né? Quer dar um pitaco, professor Paulo Calçal? Temos o nosso árbitro. Eu não tenho nenhuma convicção. A imagem, essa imagem, se a gente não tivesse o VAR, hoje a gente falaria que foi um impedimento que estava na mesma linha. Ah, estava na mesma linha. Não viu? Eu acho que o VAR veio para ser, para arrumar um monte de defeitos, problemas de arbitragem, mas veio também, às vezes, para tirar gol por milímetros. Porque é o seguinte, para o cara invalidar, ele tem que ter visto, o árbitro, ele tem que ter visto... A vantagem. Que realmente tem uma vantagem ou uma desvantagem. Ele tem que estar claro para ele. Está aqui, olha. Para nós, não estava claro. Para nós, não estava claro. Não estava conclusiva. Perfeito? Para mim, a imagem ali não é conclusiva. Até porque esse é um lance diferente de lances subjetivos. O que ele viu? Esse é um objetivo, bem claro. O que ele viu? Aí vem a história. Liberem os áudios. Aí eu... Aí não... Aí não... Ele estava na imagem... Não, aí não é... Correta que ele... Foi a mesma imagem? Aí não há uma discussão, não há um debate entre árbitro do jogo, assistente do jogo e assistente e árbitro do VAR. Aí o VAR só vai dizer sim ou não. O árbitro ali está vendido, né? Você nem... Já ouviu, outro dia ouviu, alguém chamar o árbitro por impedimento. Em questões de impedimento, elas são ou está ou não está. Exatamente. Você decide lá. Mas para decidir lá, tem que realmente ver que está. Você tem que ter uma ferramenta que diga. Eu tenho a ferramenta que é o seguinte, o que está acontecendo com o VAR? Existem empresas diferentes em VAR, no mundo. Isso aconteceu em ligas estrangeiras. Eu tenho a empresa do Zupac, eu cancelo com ela e contrato a Dom Mauro. A Dom Mauro não tem a tecnologia que essa aqui tinha ou essa tem uma... Não é que existe um padrão, não é que tem a mesma tecnologia de todas as empresas do VAR. Então tem... Não estou dizendo que aconteceu isso. Estou dizendo que a tecnologia embutida naquele negócio chamado VAR faz toda a diferença. tem ferramentas de empresas que são mais evoluídas do que outras empresas. Só isso que eu estou dizendo. Então tem que ter, olha, estava, quanto? X? Tá bom. Então, 3 centímetros. Vai doer no coração a facada, mas o VAR veio para isso aí. Tá bom. Olha lá. Não estou, não consigo concluir. Juro, não consigo concluir. Não consigo. Se alguém consegue, por favor, me ajude. Se for apenas essa imagem, ela não é concluída. Sabe o que eles estão... Sabe o que eu acho que determinou a decisão aí? Se você olhar para o corpo do Gabigol e o corpo... É até difícil chegar lá, né? Tão longe. Não, vamos... Obrigado. Ajudando aqui. Sim. O pé, você faz gol com o pé, certo? Faz. Às vezes com o peito, com a cabeça. Se o teu corpo está à frente ou atrás, o pé estando no mesmo lugar, o que está valendo é o pé. O Gabigol tem o corpo mais à frente, mas o pé, para mim, está junto. O pé está junto. Eu não consigo ver essa diferença aí. Também não. Também não. Isso é operado por seres humanos. É. É aí que está. Esse momento que a bola está saindo do pé do jogador que faz o passe é o momento certo? É a questão de um segundo de frame. Também tem isso, né? Exato. Sempre vai ter isso. É. Então, assim... Parece, né? Que é o segundo. Parece. De repente, ele estava mais impedido num outro frame. Voltando, né? Ou menos impedido. Exato. Não sei. Voltando na hora do exato... A questão é a seguinte. Falta a transparência. É isso. Isso não é para esse jogo, né? É para vários jogos em que não há transparência. E se a máquina é tão precisa, então por que demora-se tanto, né? A chegar a uma conclusão. No jogo do... Porque, olha, o professor é o seguinte, ó. Está um milímetro. Pô, que precisão. Um milímetro. Mas está impedido. Ok. Não, a máquina me deu aqui o resultado. Antigamente, você faz exame de vista, né? O cara ia lá, anotava. Hoje, você faz lá, já sai uma maquininha com... Isso. Se você tem milpia, se não tem e tal. O VAT é igual, sai um papel. Você não sai um papel. É um títere. Aparece lá um... Aparece aqui no celular e tal. Dá um exame de gravidez, Otávio. Pois é. É isso. É bizarro isso aí. No jogo do Real Madrid na Champions, o primeiro gol, o gol do Sérgio Ramos do Real Madrid, a primeira imagem, a convicção de que ele está em impedimento. E aí, durante o jogo, vem a outra imagem que mostra claramente que a condição era legal. A gente fica na dúvida se há essa outra imagem ou não. Eu tenho a impressão, a ligeira impressão, que talvez ele esteja aí milimetricamente impedido. Mas é o que me parece. E o VAR não tem que fazer o que parece. O VAR tem que fazer o que é. O que é. Ou o que não é. É, a minha opinião acaba em um quarto a pouco. Exato. Mas eu concordo com aquele fã de esporte com relação aos impedimentos do Gabigol. Não com relação ao jogo de hoje, de ontem. Mas no geral. Ah, tá. No geral. Eu acho que às vezes ele se precipita. Ele tinha que ver uns videozinhos do Romário. Todo o centroavante deveria ver os vídeos do Romário. Como ele se posicionava no limite. E ele, muitas vezes, era vítima de impedimentos inexistentes que os caras marcavam. Porque ele ficava no limite e raramente ficava impedido. Tinha o VAR, né, meu amigo? É, mas ele tinha uma atenção especialíssima para o último homem da linha defensiva. E ele sabia fazer isso como pouca gente. Ele ficava sempre atento. Especialmente quando eu era mais jovem, né? Lançava na frente, tinha muita explosão, chegava e ia embora. E eu acho que todo centroavante deveria ter esse cuidado. Ainda mais um jogador da qualidade dele. Sim.